Olá galerinha, vem conferir comigo o resumo legendado do fragmento episódio 147 de Rosgar Littep e Colina Ventosa mas antes deixa seu like aqui no vídeo Halil terá uma reunião muito importante, ele fala Este projeto em investimento era o meu maior sonho, agora é a hora de fazer isso acontecer Mas Zeynep tentará impedir que ele vá para essa reunião Ela diz, você não poderá ir a essa reunião Então Zeynep finge uma dor de cabeça, ela diz Halil eu estou com uma dor de cabeça terrível Mas Halil pede para ela tomar analgésicos Ela sugere que ele pudesse ajudar ela indo caminhar lá fora por algumas horas Olha só o que Halil falou para todos Quando Zeynep ia contar para todos sobre o casamento deles Halil impede ela dizendo que Zeynep está grávida Mas quem não gostou nada disso foi a tia Songu Mas parece que Zeynep não está muito bem de saúde E o Halil aproveita e faz um carinho no rosto dela E ele até diz, da próxima vez que você perceber que essa mentira do casamento é a sua maior verdade E agora o Halil terá que fazer a vontade da sua amada Ela diz que está com vontade de comer churrasco E ela pede para ele pegar para ela Halil pergunta para ela, o que você está tentando fazer? Zeynep responde, eu estou desejando E quem acabou acreditando em tudo isso foi a tia Songu Olha só o que ela fala O churrasco que Zeynep estava tanto desejando Ela acabou comendo Mas a tia Songu acabou colocando um temperinho especial Quando Zeynep vai entrar no carro com o Halil Ela acaba desmaiando O Halil se desespera Muito preocupado com a sua amada Ele a coloca nos seus braços e tenta acordá-la E galerinha, e essa gravidez aí O que vocês acharam que o Halil contou para todos? Esse foi um breve resumo Não esquece de deixar o seu like no vídeo Deixa seu comentário aqui também E até a próxima